Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para gravar um vídeo de edificação para vocês, tá? É uma alegria muito grande estar falando aqui com vocês. O nosso desejo é que você seja edificado com a palavra de Deus. Que a unção do Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento para a palavra de Deus, tá? Então eu vim aqui passar para vocês uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo e de edificação para todos nós, tá bom? Eu quero ler um texto com vocês de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Então pessoal, eu vou ler aqui para vocês. Esse versículo fala da oração de Ana e diz assim Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e pela sua cabeça não passará navalha. Então pessoal, nós vemos aqui que Ana, Ana não podia ter filhos. Ana era estéreo. Então nós podemos ver aqui que Ana, esposa de Eucana, ela era estéreo. Ana não podia ter filhos. Então naquela época, pessoal, a cultura era muito severa. As mulheres que não podiam ter filhos elas eram massacradas, elas eram deixadas de lado, elas eram afastadas. Então aquilo deixava marcas na vida de uma mulher e Ana não podia ter filhos. Então Ana sofria muito com isso. Então vemos aqui que Ana orou, ela aclamou ao Senhor. Porque na época a família grande era sinônimo de segurança, de trabalho, de força. Então as mulheres queriam dar filhos, né? Na época tinham 10, 15 filhos. Então a mulher, ser estéreo, não ter filhos era uma marca terrível para uma mulher. Então todos os dias, Ana, ela ia orar ao Senhor, cutuar ao Senhor, derramar o seu coração ao Senhor em Siló. Todos os dias, vários e vários anos, Ana fez isso. Então Ana orou, orou, chorou abundantemente. Ela aclamava ao Senhor porque aquilo era uma marca terrível para ela, queria ter filhos. Às vezes, nós compartilhamos nossas aflições, nossos tormentos, os nossos desejos com amigos, amigas. E ali na passagem diz que Ana orou ao Senhor. É muito importante que nós possamos falar ao Senhor. Como diz ali, Ana falou ao Senhor. Porque a gente, nós temos que pedir a nossa ajuda, o nosso socorro. Nós temos que aclamar com alguém que possa atender o nosso clamor. Então, o Senhor, Ele pode tornar o impossível possível. Então nós devemos abrir nosso coração, nosso desejo. Nós devemos orar, nós devemos levantar a nossa mente ao Senhor. E o Senhor, Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Então foi o que Ana fez. Ana passou anos e anos falando ao Senhor. E no momento certo, Deus age. Deus age ali. Deus fala no seu coração. Deus mostra através de atitudes na sua frente. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade muito legal que eu aprendi aqui na Bíblia, gente. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem uma oração feita por mulheres que não tenham sido atendidas. Gente, isso é muito lindo. Isso é interessante. Então, de Gênesis a Apocalipse, se vocês lerem, se vocês notarem na Bíblia, todas as orações feitas por mulheres foram atendidas por Deus. Então, eu acho uma curiosidade bíblica muito linda. Então, eu acho assim que você, mulher, Deus tem um carinho muito grande com você. Com homens também. Mas nós, mulheres, Deus tem um carinho muito grande por nós. Então, derrame, clame, adore, cultue ao Senhor. E Ele vai atender o seu desejo, do seu coração, no momento dEle. Porque tudo tem um momento certo. Nós temos que continuar clamando ao Senhor. Então, essa é uma curiosidade muito legal. Então, não tem uma oração de uma mulher que não tenha sido atendida na Bíblia. Eu acho isso muito legal. E na sequência, se vocês continuarem lendo aí, 1 Samuel, capítulo 1, na sequência, vocês vão ver que Ana derramou seu coração ao Senhor. Ana fez uma oração da seguinte maneira que eu vou ler aqui para vocês. Então, orou Ana mais uma vez. Meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos adversários. Portanto, eu me alegro na tua salvação, ó Deus. Essa foi a oração que Ana fez a Deus. E Deus atendeu o pedido, o desejo. Aquele pedido que estava fazendo Ana sofrer muito. Deus atendeu. Deus deu um filho a Ana. Então, esse é um texto da Bíblia que me chama muita atenção. Porque Ana era uma mulher de fé. Ela era uma mulher, uma mulher persistente. Então, ela creu. Ela continuou. Ela orou a Deus. Ela aclamou. Ela derramou o seu coração. E Deus atendeu o seu desejo. O desejo de Ana. E agora, Ana vem e ora mais uma vez ao Senhor. De muitas outras vezes. Ela vem mais uma vez. E ela ora com alegria, satisfação e com júbilo ao Senhor. E Deus atende o pedido do seu coração. Eu quero deixar esse pensamento pra vocês aqui, tá pessoal? Aqui no meu canal. Eu tô muito alegre de eu poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendo da palavra de Deus. Eu tô muito feliz. Então, eu quero aproveitar. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar um pensamento aqui pra vocês, tá? Um pensamento positivo mesmo. Nós vemos aqui, em 1 Samuel, que é uma mulher de fé, que não desistiu, que sempre clamou. E Deus atendeu o seu pedido. Então, o pensamento que eu quero deixar pra vocês é que vocês abram o seu coração. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Ore com seus filhos. Ore no seu trabalho. Ore pros seus projetos. Coloque Deus na frente de tudo, tá? Esse é o pensamento que eu quero deixar pra vocês. Vá a Ele. Conte pra Jesus onde é a sua dor. Ore também com gratidão ao Senhor. Porque Ele ouvirá o seu clamor. Com agradecimento ao Senhor. E Ele ouvirá o seu clamor. E você será atendido, tá? E eu quero que você saiba que você é muito importante pra Deus. Ele te ama. Você é uma pessoa muito mais que especial. Deus fez você. Então, faça que a sua vida seja totalmente dedicada a Deus. Em agradecimento a Deus. Não esqueça de colocar Deus na frente de tudo que você for fazer. De todos os projetos. E sempre estar agradecendo. Não precisa que aquele seu projeto, seu desejo, aconteça pra você agradecer. Em todo momento que possamos estar agradecendo a Deus. Até porque a vida é um presente de Deus. O fato de nós estarmos aqui vivos. De nós estarmos aqui trabalhando. De alguma forma trabalhando. Ganhando pão. Que nós estamos aqui respirando. E que nós estamos aqui com nossa família. É um fator importante pra nós estarmos agradecendo a Deus. Então, eu finalizo esse vídeo. E eu desejo do profundo do meu coração. Que a graça de Cristo Jesus permaneça em sua vida. Permaneça em seu coração. Permaneça em sua vida. Em seus projetos. Em sua família. Em seu coração, tá? Declaramos sua vida abençoada. Em nome de Cristo Jesus. Então, eu declaro sua vida abençoada. Nós temos que declarar com palavras as coisas boas e positivas em nossa vida. Na vida de nossos filhos. Na vida da nossa família toda, tá? Então, é o que eu declaro pra vocês, tá? Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu tô com um desejo enorme no meu coração. De terminar esse vídeo fazendo uma oração. Junto com vocês. Vamos orar. Feche seus olhos. E abra seu coração. Abra sua mente pra Deus. Agora, nesse exato momento. Então, vamos orar. Senhor meu Deus. Estamos aqui, ó Deus, agradecendo por tudo, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, agradecendo por sua palavra. Agradecendo pela vida, pelo fôlego que tu deste a nós. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Pelo emprego que temos. Ou pelo emprego que ainda vamos ter. Que o Senhor Deus vai nos dar. Pai, estamos aqui perante a ti, derramando o nosso clamor, o nosso desejo. Porque sabemos, ó Deus, que tu é o Deus criador do universo. Tu és grande, é maior que qualquer problema. E que tu, ó Deus, vai transformar a nossa tristeza em alegria. Tu, ó Deus, é o Deus que transforma o impossível em impossível, Pai. Te agradecemos desde já, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por termos essa oportunidade de transmitir a sua palavra. De alcançar corações, ó Pai. De tocar naquele coração, naquela vida que precisa de ti, ó Deus. Senhor meu Deus, eu peço a ti, neste exato momento, ó Pai. Que essa pessoa que estava precisando dessa palavra, esteja cheia do Espírito Santo, ó Pai. Que sua mente esteja aberta, seu coração esteja cheio da sua palavra, Pai. Te agradecemos por este momento. Te agradecemos por nossa vida, Pai. E mais uma vez, ó Pai, te pedimos. Venha estar nos guiando a nossa mente, nosso caminho iluminando, para que possamos continuar nos seus caminhos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este canal e que possamos continuar sendo um canal de bênção. Te agradeço, ó Pai, por cada um que está aqui com os olhos fechados, que ouviram a nossa palavra, atentos e estará aclamando a ti todos os dias, ó Deus. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. E que possamos juntos, ó Pai, estar passando a palavra para todos que nos assistem aqui, ó Pai. Te agradecemos e declaramos a paz de Cristo Jesus em cada um. Amém. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aqui no comentário o amém. Ou deixar aqui uma passagem, uma parte que eu falei aqui do vídeo, que você mais gostou, que mais tocou teu coração. Gente, isso é para que eu saiba que este vídeo alcançou você. E que eu posso agradecer a Deus por isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Eu estou muito feliz por você ter assistido este vídeo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, eu quero convidar você que assistiu este vídeo, não esquece de passar no canal das minhas amigas, que estão também na Sacolab, da hashtag Mulheres de Fé Palavra, passando a palavra de Deus para vocês, tá? Então passem lá, por favor, dê uma visita, escutem a palavra de Deus que também elas transmitiram para vocês no canal delas, tá? Eu não vou falar o nome do canal e nem o nome delas aqui, mas para ficar mais fácil, passe aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, clica ali no link que eu deixei e escutem a palavra que elas também deixaram. O canal delas é também um canal muito abençoado, então não esquece de passar lá, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho